jamais será vencido Jumãs, um rio jamais será vencido Jumãs, um rio Boa, Jumãs Boa, Jumãs Jumãs, Jumãs Rua, Rua Jumãs, Jumãs Rua, Rua Jumãs, Jumãs Rua, Rua Viva o que está a visão Abaixo, Jumãs Abaixo, Jumãs Abaixo! 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 Viva a Vila e a visão! Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva o progresso! Abaixo! Abaixo a Porto Nexias! Abaixo o CUP! 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 Amém Amém. Amém. A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. Mas espera que a festa passa pela riba lá. Terrorismo no estado de Guiné-Bissau é o fim da democracia. Abaixo o governo narco-golpista. RIPA! RIPA! A lei de guinense, meu irmão, o que acha desse? Numa malha, nossa consulta malha numa modenda. A mangar tempo, que alguém batalha, e contando na batalha, quando a gente não se segue na terra, e contando na mangar coisa de fora, mas minha vida ali, eu posso solidaried, com todos os filhos de Guiné-Bissau, que mistipasse o seu, democracia, mas verdadeira democracia. e respeitando a lei ao mesmo tempo. Tanto se respeita a lei, não vai na batalha nunca. Não vai na batalha nunca. Não vai na batalha nunca. Viva! Viva! A Player da Coleman é ninguém, que nos suspelou, mas pelo menos eu não sei como é que na wedro. decks que falam... eu acho que resolvido, eu acho que aceito um nosso grande carreiro, porque não vai na batalha nunca. e não vai na batalha nunca. Eu gostaria de ouvir esse магnese, mas o que está conhecendo non vai gestionando... ?" Se você acha que basta e fala um monte de leitura. Basta meia palavra. Portanto, não se adianta. Muito obrigado. E então, Marcio, tudo bem. Como está bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está bem. Vou parar no encontro de juros. Meu filho, não tem. Meu filho, não tem que subir. Vamos lá. é isso é sandrauxa sandrauxa que era de participação sandrauxa não máquina de guerra o vitor deumiota a fome e ocuparv Gurkwudu a Reis A Fomeus A Fomeus A Fomeus A Fomeus A Fomeus Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.